Hum, a cantora Ludmilla tá vivendo dias bem felizes, mas também tá conhecendo bem direitinho o que é o preconceito brasileiro Fala galera, tá todo mundo acompanhando essa história da Ludmilla, cantora de funk Ludmilla e seu namoro com sua bailarina Bruna Gonçalves Bom, Ludmilla tem ganhado apoio de muita gente nas redes sociais, muita gente até que diz, segundo ela, que se libertou, que assumiu sua bissexualidade, sua homossexualidade ou sua sexualidade para todos Depois que viu o exemplo da cantora que escondeu, segundo ela, em entrevista antes de gravar seu DVD, seu novo DVD, ela disse que sentia atração por mulheres há muito tempo Que a Bruna, na sua primeira passagem no balé da funkeira, Ludmilla já sentiu um certo encanto por ela, que ela foi para os Estados Unidos Quando voltou, aí Ludmilla, hum, caiu em cima, Ludmilla também falou que ela não foi sua primeira namorada, que já tinha ficado com outras Mas, com Bruna, ela teve vontade de assumir Se, para o público, foi bom, Ludmilla ganhou muitos seguidores, ganhou muito bafafá, muito apoio de muita gente famosa Por outro lado, parece que algumas empresas que pagavam, que patrocinavam Ludmilla, hum, não estão querendo mais ter seu nome atrelado a Ludmilla Isso, na verdade, todo mundo sabe que é preconceito ou medo de perder clientes Afinal, muitas lojas tem sim pessoas preconceituosas, pessoas que não aceitam esse tipo de relacionamento E que talvez ou o dono ou os clientes não queiram ver aquela marca, a marca que você gosta com uma pessoa bissexual ou homossexual Você concorda? Você discorda? Você acha que as marcas não devem mais apostar na Ludmilla? Sim ou não? Curte, comenta, compartilha, bloco social Tchau, tchau